Olá, meu povo! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Antes de mais, queria agradecer que passámos a meta dos 200 inscritos. Sei que pode parecer pouca coisa para quem tem muitos, mas... Para quem começou de nada e nunca desistiu e cheguei a 200, é muito bom. Bom, é uma meta que eu tinha estabelecido para esta e consegui chegar lá. Uma meta que eu tinha estabelecido para mim mesma e fiquei feliz por isso. Bem, mas não estou aqui para falar disso. Estou aqui para fazer mais um vídeo provando doces da Ásia. E... Bem, vamos lá. Fiquem aí. Espero que gostem. Pronto, é que eu vou começar. Tenho aqui uma espécie de biscoitos de ovo. Ele traz assim... Quatro saquinhos. Um cheiro de banana. E o que é estranho, porque ele é do ovo. Vamos lá. Ele tem um sobrador de... Para mim, tem um sobrador de banana super artificial. Sinceramente, eu não gostei. Não voltaria a comprar. Vamos lá ver se tiram... Este sabor da boca. Eu tenho aqui um... Diz... Oceano Bump. Natural, Gypsy, Spartan, Plater. Eu sou rebeldinha legionário, por isso. Perdoem-me lá. E é uma bebidinha do Pikachu. Eu não sei o sabor... Diz só que é acídicos. 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 E é um produto de Taiwan. Vamos lá. Tem um cheirinho muito gostoso do cítrico. E ele é... Transparente, eu acho. É cítrico, é ácido, tem um sabor de soda. E eu gostei. Gostei. Não é dos melhores sumos que tenha provado, ou algo do género. Dos melhores sumos, dos melhores refrigerantes. Mas foi algo que eu realmente gostei. Portanto, eu tenho aqui dois Yellow Panda. Um de morango. E um de... Chá Matcha. Chá verde. Vamos começar com o de morango. Que é algo mais normal. Chinão artificial de morango. Eu nunca provei ela ao pão de morango. Eu acho. Mas eu já provei aqueles dos coalinhas. E eu espero que o sabor seja similar. Não... Não espero. Eu acho que o sabor é similar. É assim, o Yellow Panda é muito mais recheado. É muito melhor... Gostoso a se comer do que dos coalas. Eu tenho um sabor mais artificial de um sabor. Um cheiro mais artificial do que o sabor. Porque ele não tem assim... Um sabor muito forte ou algo assim. Eu tenho mesmo o sabor da bolachinha. Com um creme muito cremoso. É muito bom. Vamos agora ao de Matcha. Assim de momento lembrem-me da Jéssica. Porque ela adora coisas de chá verde. Um cheiro muito forte de chá verde. Mais uma vez. Mais uma vez, eu vou-vos ser sincera. Eu não gosto de chá verde. Mas é bem gostosinho de se comer. Claro que o de chá verde é muito mais... É muito menos doce do que o de morango. O de morango é muito mais adicicado. Mas para quem não gosta de chá verde, ele é bem gostosinho de se comer. Vamos agora para... Pocky de coco. Era aí algo que eu já queria provar bastante tempo. Porque eu só adoro Pocky, adoro coco. E... É isso. Pocky de coco. Bem, dois pacotinhos. Pocky. Hum... Que cheiro gostoso de coco. Hum... 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 Estou com um enorme crush por este Pocky. É muito bom. Não tenho sobra de coco em demasia. Tenho sobra de coco com KB. Ótimo. Seguir. E temos aqui um docinho. Que... Hum... Portanto. Eu não sei dizer se já alguma vez mostrei em vídeo ou provei. Porque já não é a primeira vez que eu amo. Este estilo de doces. Este é de morango. E eu já provei também de chocolate. E... É isso. Vamos lá. E é um peixinho. E... Tem um cheiro... De morango. Vamos lá. Vamos lá. Tem um sabor fraquinho. Hum... Assim, ele não tem muito sabor. Tem um sabor fraquinho. É uma... O Eiffel quase não tem sabor. Eu tenho um chocolate de morango por dentro areado. Um sabor fraquinho. É um sabor bem artificial a morango. Mas acho que não é de esperar. Porque terá que ser algo artificial. No entanto. Muito bom. A textura é ótima. E o sabor é bastante agradável. E... Bom. Gostei. Para terminar. Tenho três Kit Kats. Eu se não me engano. Quando eu comprei. Dizia lá que este era de framboesa. Se não me engano. Mas... Como a embalagem é de Natal e é azul. Eu não sei ao certo. Se... É de framboesa ou não. Eu agora fiquei em dúvida. Porque... Se não me engano. Um era de framboesa. E outro era de cheesecake de morango. Mas... Se alguém souber porventura ler em japonês. Vai-me saber dizer de que é. Vamos lá primeiro. Então, ao azul. Tem um cheiro doce. Que nem parece nem framboesa. Nem cheesecake. Não. Em suma. Eu não sei o que é. Se alguém souber. Escreva nos comentários. Para me ajudar. E vamos lá. Tinha um sabor bem doce de chocolate branco. Para quem gostar de chocolate branco é ótimo. Eu adoro. E... Acho que é muito bom. Ótimo. Maravilhoso. Vamos lá agora ao rosinha. Mais uma vez. Branquinho também com pintinhas. Este já sabe mais. Um sabor de primeiro qualquer. Também não sei se é a ser morango ou framboesa. No entanto, parece-me framboesa. Igualmente muito bom. Bastante. Gostoso. E vamos ao último. Que é o de amêndoa. Isto é bastante interessante. Porque ele é... Jogado preto. Já dá para sentir pelo cheiro. E é daqueles... Que têm... Literalmente mesmo pedaços de amêndoa por cima. Dá para ver. E dá para ver aqui do lado. Também umas camadas. Eu igualmente sofá de chocolate preto. Assim como sou de chocolate branco. E... Vamos lá. Um sabor de chocolate preto. Bem intenso. Com um sabor de amêndoa bem intenso. É ótimo. É uma coisa que não... Não é doce, por assim dizer. Tem um sabor familiar. E eu não sei dizer de que é. Hum... Mas é muito bom. Talvez o que eu tenha mais gostado seja de amêndoa. Porque... Não é doce. É mais... Tem um sabor mais forte. Mais intenso de chocolate. Bem. É o povo. E foi isto. Espero que tenham gostado. Se gostarem de like. Subscrevam o canal se não são inscritos. Se quiserem... Sugerir tipos de vídeos para fazer. Estejam à vontade. E... Bem é isso. Até um próximo vídeo. Bye, bye.